...secreta entre Estados Unidos, Brasil também e talvez Colômbia, onde estariam com as autoridades venezolanas para eventualmente levar a uma solução e talvez que o governo de Maduro aceite a derrota e finalmente, digamos, assegurar-lhes um pouco a impunidade. De alguma maneira, se lhes diria, podem ir-se do país, não se lhes vai perseguir e, por tanto, abandonem o poder. Aconteceu agora. Alguns jornalistas dizem que vazou uma conversa de que Maduro quer fugir da Venezuela. Isso mesmo que você ouviu. De acordo com jornalistas, o Lula, junto com o pessoalzinho do México e Colômbia, estão negociando uma forma para fazer o Maduro sair da Venezuela. Agora, se o Maduro sai da Venezuela, o Maduro não entrega o jogo. Os anônimos não vão entregar os vídeos que talvez eles já tenham. Ou seja, uma negociação está acontecendo. A pergunta é, você acredita que realmente o Maduro quer fugir da Venezuela? Quer dizer, fugir com todo o dinheiro que ele tem? Nós vamos falar sobre isso. Eu sou o Fábio. Se você quiser entender mais desse assunto, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque nós vamos falar em 22 minutos se o Maduro vai sair ou não da Venezuela. Ele vai fugir ou não. Pensa comigo, pessoal. Ele já enviou para a Turquia mais de 6 bilhões de reais. Por que ele arriscaria se perder? E lembrando a você que aviões saíram do meio da manifestação. Muitas pessoas acreditam que o filho, a família do Maduro, já está bem protegida e longe da Venezuela. Então, o Maduro pode sair ou o Maduro vai ficar? Vamos falar sobre isso. Olha o que o jornalista falou aqui. Vamos lá direto ao assunto. Isso será verdade, Maduro? Espera, espera, espera. Vamos lá. Todos hemos quedado sorprendidos com o que há minutos, precisamente, Carla Tello ha mencionado. Conversava com um internacionalista, com o senhor Francisco de Belaunde. E ele falava sobre esta teoría conspirativa e demais respecto a que, em Venezuela, o senhor Maduro está tramando algo. Não necessariamente quedarse em poder, Sino que países amigos le estariam dizendo para que Maduro abandone o país e não se quede em poder. Isso, segundo o internacionalista Francisco de Belaunde, estaria chegando a uma negociação cada vez mais forte, cada vez mais sólida. Isso será verdade? Maduro finalmente deixaria o poder? Maduro se sente débil allí, em Venezuela, depois de dois dias de protesta, hoje existem protestas também. É uma situação que se está falando, que se está especulando e que, pelo menos em boca de alguns personagens como este internacionalista, poderiam ter alguma força. Pessoal, então aqui ele fala o seguinte, que de acordo com um jornalista, ele tem fontes dele que dizem que Maduro está preparado para deixar a Venezuela. De acordo com ele, os países como Brasil, Colômbia e México estão negociando para que Maduro saia, para que Maduro saia da Venezuela de forma pacífica e assim seja. Eu sei, de fato, que a oposição não tem negociado com Maduro, ou seja, não tem negociação. O único acordo que a oposição tem com Maduro é que o Maduro pode deixar a Venezuela. A mesma coisa, no caso, que esse jornalista está dizendo. O jornalista está dizendo que o Maduro vai abandonar a Venezuela porque o Brasil e esses países estão negociando isso. Agora, talvez o Brasil esteja negociando isso porque o Brasil não quer que essa caixa preta venha a se abrir, que todo mundo venha a ficar sabendo sobre o Daniel, quem é o Daniel, quem são essas imagens, de onde tiraram essas imagens. E eu vou falar mais sobre isso. Eu ia falar sobre o Daniel agora, nesse nosso vídeo de 22 minutos, mas eu tenho que encontrar mais algumas matérias para colaborar com o vídeo. Então, hoje à tarde, nós lançamos esse vídeo que é importantíssimo, que é sobre o hacker e sobre o codinome Daniel. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos lá. Alisa, graças por essa comunicação. Nos escuta? Sim, graças pela invitação. Muito bem, queríamos conversar... Você está nos ouvindo muito bem? Sim, estou ouvindo. Muito obrigado por convidar. Aí ela, jornalista, faz uma pergunta. Com você, sobre esta postura que tem o presidente de Chile, o presidente Boric, que diz que ele se comunicou com o presidente de Colômbia. E, bom, também, este comunicado que han sacado estes três países, que, ao parecer, se les criticou tanto que tiveram que sair a dizer algo depois da abstenção de Brasil e Colômbia, e que México nem se apresentou. Sim, e bom. Então, ela está falando que os três países, incluindo o Brasil, os três países patéticos, que votaram contra a transparência, contra a resolução ali naquela reunião. Então, eles tiveram que se manifestar e mostrar que eles não são tão patetas assim, e tiveram que inventar alguma coisa. Mas o México nem apareceu, apareceu. O Chile tem uma posição distinta, bastante, muito mais firme que os outros três países. Agora, efetivamente, eles se han sacado um comunicado onde reiteram a necessidade que, efetivamente, se exige. O Chile tem uma posição muito mais firme do que o Brasil e o México. O curioso é que isso é exatamente o que pedia a resolução da OEA, que, finalmente, não foi aprobada. Agora, há outro tema, porque se diz que haveria uma negociação... Agora, aqui tem um outro tema que nós temos que falar. ...secreta entre Estados Unidos, Brasil também e talvez Colômbia, onde estariam com as autoridades venezuelanas para, eventualmente, levar a uma solução e talvez que o governo de Maduro aceite a derrota e, finalmente, digamos, assegurar-lhes um pouco a impunidade que se querem, não? Como o quê? Aí, dizendo que existe uma reunião em conjunto com o Brasil, os Estados Unidos, a Colômbia e o México, onde eles estão tentando fazer com que o Maduro desista das eleições e entregue, entregue o governo e saia, saia protegido, com asilo, com todo o seu dinheiro. É isso que ele está dizendo. Então, essa é a visão dele. Vamos analisar. Mas o que poderia acontecer para que o Maduro aceitasse a derrota? Eu também faria a mesma pergunta que ela, né? O que poderia ser oferecido ao Maduro para ele aceitar uma derrota, para ele sair da Venezuela? Quem é que está aqui, você acha, Fábio? Olha, eu acho que isso pode ser verdade. O Maduro, ele pode estar querendo desistir de tudo, porque ele está cheio do dinheiro e ele está começando a se sentir pressionado, com os hackers, com o povo nas ruas. Então, pode ser sim que o Maduro saia. Como fez lá, eu mostrei para vocês nas lives de ontem, aonde o presidente, eu acho que foi da Tunísia, aonde ele também abandonou. Ele simplesmente abandonou, não aguentou os protestos, não aguentou e teve que abandonar. Os anônimos ajudaram a população a derrotar o ditador que saiu correndo. Vamos lá. Estados Unidos... O que se está dizendo... Vamos assegurar-lhes um pouco a impunidade, se querem, não? Como que? Isso... Que coisa? Que factura teria que haver para que Maduro acepte a derrota? O que lhe vai oferecer a Estados Unidos? O que se está dizendo, alguns estão lançando essa versão, que há uma negociação secreta. O que se está sendo falado, você está vendo que ele está falando no telefone com ela, o que está sendo falado é que existe uma negociação secreta. Está dizendo que Maduro e toda a sua gente, todos os seus cúmplices, poderiam, digamos, se lhes... Eles estão dizendo que Maduro em todos os seus arredores, em todos os seus cúmplices, poderiam... De alguma maneira, se lhe diria que podem ir-se do país, não se lhe vai perseguir e, por tanto, abandonem o poder. Então a gente vai ter que abandonar e ir para outro país, ela fala para o Brasil, então ele vai para o Brasil. Essa é uma das coisas que se está dizendo e isso explicaria... Explicaria... Isso é uma das coisas que está sendo falada e isso explicaria... O que seja... Em todo caso, seria melhor que essa atitude prudente de Brasil, de Colômbia, que estariam, efetivamente, participando dessa negociação. Poderia... Iria justificar, no caso, ele falar... Isso aí iria justificar o trabalho do Brasil, da Colômbia e do México. Não ficaria tão feio, tão patético. Não ficaria como se eles estivessem do lado do Maduro, mas eles estivessem negociando para o Maduro sair, deixar a Venezuela. Eu acho que esse jornalista não sabe quem o Lula é. Porque o Lula é um patético, o Lula é um vagabundo e o Lula certamente faria uma cagada e não estaria preocupado se o Brasil é visto como um paizinho patético, né? Mas na cabeça dele, ele acha que seria uma jogada do Lula junto com o presidente de México, da Colômbia, eles apoiarem o Maduro, mas aí eles entrarem nesse assunto e diziam, nós não estávamos apoiando o Maduro, nós estávamos fazendo, negociando com o Maduro para que ele largasse a Venezuela e deixasse o país na mão do presidente realmente eleito. Vamos lá. Sim, bueno, você pode entender um pouco melhor essa postura bastante ambivalente que tem. O que poderia passar de pronto... Aí você explicaria muito melhor essa postura desses três países não terem votado, né? Aí tudo estaria explicado, não seriam países amigos de uma ditadura, mas seriam países que estavam negociando junto com os Estados Unidos para que o Maduro saísse da Venezuela. é que países como o Brasil, México e Colômbia dão asilo a todos esses chavistas. Então você diz que Brasil, México e Colômbia dariam, no caso, asilo para todos esses chavistas. E aqui você vê escrito ali, falar com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, a situação que estamos vivendo a nível regional. Então é que eles estão realmente conversando, né? Dizem que incluso Estados Unidos estaria participando também da negociação. Agora, claro, qual seria a atitude de... Claro que também podemos os Estados Unidos, os Estados Unidos também, de acordo com o jornalista, estar participando dessa, desse negócio, dessa negociação para que o Maduro saia da Venezuela. Cuba, Rússia, Irã, que são países que são aliados de Venezuela. Rússia, Cuba e Irã, que são países aliados à Venezuela. Eles estariam de acordo em que Maduro abandone o poder e sujeira... Eles estariam de acordo com que o Maduro abandonasse a Venezuela. Eles seriam, em todo caso, uma força contraria a qualquer tipo de negociação e a qualquer possibilidade que Maduro abandone o poder. Claro, porque perde uma questão de petróleo, não é tanto isso, é um tema geopolítico, é um tema geopolítico que é possível, e mais, Cuba também, Cuba não quer, não lhe convém que o regime de Maduro se caiga. Então, imagino que eles devem... Se é verdade que há uma negociação em um sentido contrário para que Maduro e sua gente se vire, eu me imagino que se é assim, desde Rússia, Irã e tudo o mais, estariam ejerciando uma posição contrária. É mais, se acaba de informar, ahorita acabo de ver que Maduro iria a Rússia, ser invitado por Rússia, iria visitar a Putin. Você vai ficar aí? Não sei, não sabemos. Acabei de ouvir agora que o Putin, o Maduro iria visitar o Putin. Então, aqui está complexo, aqui, deixa eu ver de novo, parece que eu não entendi direito essa parte aqui, deixa eu ver de novo, vamos lá. Acordo, digamos, em que Maduro abandone o poder e sua gente abandone o poder, eles seriam, em todo caso, uma força contrária a qualquer tipo de negociação e a qualquer possibilidade que Maduro abandone o poder. Sim, no caso, a Rússia, Irã e Cuba estariam contrários ao Maduro, ao Maduro desistir. É isso que ele quis dizer, eu expliquei errado. Claro, porque perde na Cuba a questão de petróleo, não? Não é tanto isso, é um tema bem geopolítico. É um tema geopolítico. Então, é tudo por causa do petróleo? Ele falou, não necessariamente petróleo, mas um tema mais de geopolítica. que é possível, mas Cuba também, Cuba não quer, não lhe convém que o regime de Maduro se caiga. Então, eu imagino que eles devem... Então, a Cuba também não convém que o regime de Maduro se caiga. de alguma... Se é verdade que há uma negociação em um sentido contrário para que Maduro e essas pessoas se virem, eu me imagino que se é assim, desde Rússia, Irã e tudo mais, estariam exerciando uma posição contrária. É mais, se acaba... Então, eu acredito que Rússia e esses países estariam negociando uma outra posição com o Maduro. E digo mais... ...informar, ahorita acabo de ver que Maduro iria a Rússia, ser invitado por Rússia. Acabei desinformado e nós fizemos uma live sobre isso com vocês, que o Maduro tinha sido convidado ou é convidado para ir para a Rússia. E você fica... Pô, peraí. O Maduro ir para a Rússia no meio dessa quebradeira, no meio dessa confusão toda, o país vai... O presidente vai deixar o país para ir para a Rússia? Não faz o menor sentido. Está muito estranho tudo isso, tá? Muito estranho. Então, a pergunta dela foi então, de repente, ele está indo, fugindo da Venezuela para ele ficar com asilo político na Rússia. Bom, não sei. Vamos ver. se vai ficar lá? Não sei. Não sabemos. Ou, de repente, ele vai ficar para lá. Ele falou, não sei, não sei. Se tem um apoio, não sabemos exatamente. Em o tema que você está indicando, não é certo? De todos os aliados que tem a Venezuela, justamente, que é um tema geopolítico que vai mais além do tema econômico, como nos comentou, que não é só um tema por o tema do petróleo. Mas o que ganharia, de pronto, a Colômbia e o Brasil entrando nessa negociação? Por que o Brasil, México e Colômbia e Estados Unidos fariam essa negociação? Por que eles entrariam nisso? Eles se entendem, estariam perdendo aí um aliado Rússia e China. Não estaria o Brasil perdendo os aliados como Rússia e China se ele fizer esse tipo de coisa com os Estados Unidos? Não teriam a Venezuela com esse novo cambio de governo. Mas, digamos, o que poderia ganhar o Brasil e o México? Colômbia? O que ganharia o Brasil, o México e a Colômbia com o Maduro saindo da Venezuela e pedindo asilo, por exemplo, no Brasil? Na verdade, não ganhariam muito, não? Digamos, do ponto de vista... A ideia é não ganhariam, não iam ganhar muito, aparentemente. O político não ganharia muito. Digamos, para a Colômbia é mais importante, porque, evidentemente... Não ganharia muito, mas para a Colômbia é mais importante... São vizinhos... O Brasil também, evidentemente. O Brasil e a Colômbia são vizinhos, então é importante para os dois. Está muito mais exposto, em todo caso, por exemplo, a uma... Mas a Colômbia está mais exposta. A iormigração, porque isso é o que se está dizendo também, não? Que se Maduro se queda, já há havido várias encuestas que estão dizendo, não? Que... Também está dizendo o seguinte, se Maduro continua, nós teremos uma migração, muitas pessoas fugindo da Venezuela, não é? Este... Maduro... Teremos que haveria por menos 25, um terço de os venezuelanos que ainda estão aí, que fugiriam. Então, quer dizer que havia... Na cabeça dele, um terço dos venezuelanos que estão aí provavelmente fugiriam. Pois uma ola migratória complicada, que vai ser um tema muito complicado, não somente para todos os países e vizinhos, incluídos o Perú, por certo, Estados Unidos. Uma segunda ola migratória. Então, estou falando de uma onda imigratória que sairiam... sairiam, no caso da Venezuela, iriam para esses países vizinhos. Então, uma das preocupações deles, supostamente, é isso não acontecer. que já se tem visto o êxodo masivo que houve em outros anos, que se espera uma nova ola, não é certo? De venezuelanos que saem de seu país, sendo os mais... Exatamente. Então, está falando da migração, que mais uma onda pode surgir e sair do seu país e ir para a Venezuela. Bom, resumindo, pessoal, é um jornalista, eu estou fazendo várias investigações, buscando vários jornalistas do mundo todo que falam espanhol para a gente tentar entender o que está acontecendo na Venezuela porque nós temos muito poucas informações que realmente saem de Venezuela. Então, é difícil acreditar no que a gente vê. E esse jornalista, ele tem a opinião dele e a opinião dele é que essa negociação que o Lula está desesperado nesse momento lá para o Scarfundel da Judas é exatamente negociar a fuga do Nicolas Maduro. Você acredita? Cara, eu acho meio complexo de acreditar nisso. Primeiro que não os conheço para dizer que realmente são fontes assim, mas é interessante o que ele falou, existe uma possibilidade? Com certeza que existe. Eu mostrei para vocês o ditador da Tunísia que ele fugiu, ele teve que fugir, então não é nada de louco você achar que o Maduro possa fugir da Venezuela. Lembrando a você que o cara é bilionário, ele tem bilhões guardado em ouro em outros países, então ele não precisa ser presidente, ele tem muito mais dinheiro e se ele tiver com medo de que realmente pode acontecer algo muito pior, que ele pode cair e ser preso, talvez um asilo político e lembra você que lá atrás, antes das eleições, nós fizemos vídeo sobre isso, pessoas dizendo que o Maduro estava negociando exatamente o que essa pessoa está falando agora, não é interessante que lá atrás nós falamos que as pessoas diziam que o Maduro estava negociando um asilo com outros países e agora se fala mais ou menos a mesma coisa, olha só que outra coisa interessante aqui para você ver, olha só isso aqui, pessoal isso aqui é o ex-presidente, o ex-presidente da Colômbia, olha isso aqui, isso aqui não é um post comum, um ex-presidente, alerta, está circulando esta perigosa informação, vamos ver como é que consigo traduzir isso aqui para português, deve ter, não tem? Aqui, traduzindo, vamos ler, aqui, alerta, está circulando esta informação perigosa, você dizia que no interior do Tribunal Superior da Justiça Venezuelano, você estaria estudando a possibilidade de declarar nulas as eleições, dado que os dados poderiam ter sido corrompidos devido ao ataque cibernético que Maduro deseja usar com cortina de humor. Por que este é um cenário estratégico possível para a ditadura? Um, o TSJ ordenou a CNE, entre outras coisas, que ele forneceu toda a informação técnica que ocorreu no ataque cibernético, de qualquer CNE que afirma ter sido vítima do domingo, dia 28 de julho, razão pela qual não foi possível apresentar as atas. Dois, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, sugeriu repetir as eleições para ajudar Maduro e está buscando que o México e o Brasil façam o bem sobre quais elementos probatórios do TSJ daria esse ditador. Esse ditado. O TSJ afirmará que consultou uma das empresas especializadas em cibersegurança e que, após analisar toda a informação técnica fornecida para o CNE sobre o ataque cibernético, concluiu que efetivamente ocorreu. Pessoal, então você tem aqui uma outra teoria que eu vou falar mais tarde sobre isso, lá na nossa live das 15 horas. 15 horas, esteja conosco hoje às 15 horas, vamos falar bastante do Brasil, vamos falar bastante dos Estados Unidos e de tudo, obviamente, que acontece na Venezuela. mas isso aqui é interessante porque aqui eu botei para vocês dois pontos diferentes. Um lado, eles acreditam, o jornalista acredita que o Maduro vai fugir da Venezuela e acabou o problema do povo venezuelano. Do outro lado, eles também estão negociando para que eles cancelem as eleições, anulem as eleições, que ele venha dizer que alguma coisa errada aconteceu, eles anulam as eleições e façam as outras eleições para algum daqui a algum tempo. Então, cara, é um absurdo novas eleições quando a oposição já ganhou as eleições. Não faz o menor sentido. Quem queria, quem gostaria de participar de uma nova eleição sabendo que você já ganhou? Então, de acordo com os jornais e aqui de acordo com o ex-presidente da Colômbia, são essas coisas que estão acontecendo. O Maduro está fugindo da Venezuela ou o Maduro está fazendo um acordo para anular as eleições que ele perdeu e perdeu de muito. Deus abençoe você, tenha um dia maravilhoso, vejo vocês amanhã no nosso próximo vídeo. Lembrando, amanhã não, hoje, às 15 horas, eu vou fazer uma live no canal Fábio Tom e aí eu vou terminar o nosso vídeo sobre o hacker, o codinome Daniel. Deus abençoe vocês, tchau, tchau, te vejo no próximo. Tchau.